Olá, meus amores e meus horrores, tudo bem? Assim como vocês devem estar vendo na Thumb, devem ter visto na Thumb, porque agora vocês já estão dentro do vídeo. Hoje, eu vou lavar pela primeira vez esse cabelo aqui que chegou essa lace. A gente já tem o vídeo, né, de unboxing das laces. E esse daqui é a lace lisa, obviamente, que foi a que eu fiquei, a cacheada eu devolvi. Porque eu comprei errado. E eu vou usar hoje aqui nela a linha Reconstrução de Danos Extremos da Natura. Alan, por que você vai usar essa linha? Porque ele veio com danos extremos. Brincadeira, gente. Eu queria descolorir esse cabelo, então eu fiz um teste de mecha, né? Porque, como qualquer ser humano razoável, antes de descolorir o cabelo, eu fiz um teste de mecha. A questão é, o cabelo derreteu, gente, derreteu. Não sei se vai dar pra ver aqui, mas ele tá derretido. Agora já secou, né? Mas ele derreteu. Tô tão cansado de ficar triste. Então, se eu quiser um dia descolorir esse cabelo sem derreter, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer muita reconstrução nele, pra ele ficar mais forte. Eu acho que tem alguma química que pode ter dado incompatibilidade, mas eu vou tentar ainda usar uma linha reconstrutora, hein? Ai, Alan, por que você não usa a sua máscara ligada lamelar? Porque eu já tenho vídeo dela. Eu já tenho. Vou usar em outros momentos. Mas hoje eu queria gravar o vídeo pra fazer a resenha pra vocês da linha de reconstrução de danos extremos de Natura Lumina. E esse é o babado. Então, eu vou começar fazendo o quê? Eu vou lavar esse cabelo, vou lavar ele e vem aqui pra gente começar a aplicar. Pra vocês saberem, eu vou usar o shampoo. Deixa eu ver aqui. Tem o shampoo. Tem esse daqui, ó. Que é o primer. Depois do primer vai ser a máscara potencializadora, que é essa daqui. Aí, a linha tem essa máscara aqui, mas eu vou deixar de lado. Que é a máscara da linha. Aí depois eu vou passar o condicionador. E daí vai ser basicamente isso que eu vou fazer nesse cabelo. E tem o livinho também. Eu vou pegar lá no banheiro. Que esse tá lá no meu banheiro, que eu tô usando ele. Por causa do meu corte químico, ele ajuda bastante a deixar o meu cabelo, meu, meu, bem gostosinho. Então, realmente, como vocês puderam acabar de notar, organicamente, sim, o produto está no meu banheiro. Porque eu uso ele no meu dia a dia, eu gosto bastante dele. Então, eu vou lá lavar o cabelo. E já volto aqui pra gente começar a fazer as aplicações de produto. Gente, voltei com o cabelo lavado e saiu tanta tinta, tanta tinta, tanta tinta. Eu lavei ele duas vezes, assim, ó, com bastante shampoo. E a cuba ficou toda cinza, igual pelo de rato. Tanta tinta que saiu do cabelo. Eu estou com um pouco de raiva, porque era pra ser um cabelo verde, mas tudo bem. Eu acho também que tem algum alisamento, porque tá com cheiro de morte nesse cabelo. E provavelmente ele sofreu algum alisamento. E daí ele tá liberando esse cheiro de enxofre horrível agora. E tá na minha cabeça, tá tudo bem. O bom é que essa linha aqui tem um cheiro bem gostosinho. Então eu vou começar aplicando o quê? O primer. E o primer, gente, ele é transparentinho, ó. Parece uma gelatininha, que lembra muito... Nossa, essa cabeça aqui atrás tá terrível, né? Deixa eu tirar. Essa textura de gelatina lembra muito a tecnologia, que é a bioproteína triplação, que tem na fórmula desse produto. E essa tecnologia, ela consegue restaurar ali, adesivar nas camadas mais internas do fio, pra você ter cabelos mais fortes. Eu vou ler pra vocês a especificação, os claims do produto. Mas primeiro eu vou aplicar. E daí na aplicação, basicamente é isso. Você aplica o primer e depois aplica a máscara. Vou aplicar por toda a extensão, até mais na raiz. Porque eu quero que tudo seja envolto pelo primer. Ah, Alan, você não usa uma espátula? Não, gente. Não precisa usar espátula. Minha mão tá limpa. Eu acabei de lavar o cabelo. Minha mão tá limpíssima. Não tem necessidade de colocar uma espátula ali dentro. Agora eu vou pegar a máscara de reconstrução de danos extremos. E vou aplicar por cima. Vem mais, querida. Vem mais. E não tem tempo de ação o primer, tá? O tempo de ação é só a máscara. Ela é uma máscara bem densa. Vou aplicar aqui. E a máscara eu vou deixar três minutos em cima do primer. Que ela vai dar acidificação ali do cabelo. Vai dar selada na cutícula. Vai dar o alinhamento, condicionamento. E, ó, eu tinha passado um tantão de shampoo. Olha como desembaraçou fácil. Que luxo, menina. Enquanto a gente aguarda aqui três minutinhos, que é o tempo de ação desse produto, a gente vai conversar um pouquinho. Ai, que ódio. Paguei tão caro. Mil reais nessa peruca pra ela tá perdendo cabelo. Ai, meu Deus. Que ódio. Pronto. Deixa eu lavar a mão pra eu conseguir mexer no computador pra falar pra vocês dos ativos e da tecnologia. Que leia. Que estão nesse produto, né? Esse... Que, 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 que... Então, vamos lá. Vou falar do kit de tratamento intensivo, tá, gente? Que é esse kit que vem com o primer e a máscara. Você compra ele, geralmente, ele vem numa caixinha separada. A linha pra cabelos quimicamente danificados de Natura Lumina mudou. E seu sistema de reconstrução... Sistema de reconstrução de danos extremos tem novas embalagens. Nova fragrância e ainda mais tecnologia pra cuidar do seu cabelo. Sim, gente, trocaram as fragrâncias. Tinha um cheirinho mais de matinho. Agora tá um cheiro menos de matinho. Tá um cheiro um pouco mais perfumado. Mas ainda tem aquela característica. Tem a bioproteína tripulação e o ativo reconstrutor. Um sistema que promove reconstrução de até 89% dos danos extremos e prevenção de até 2,3 vezes dos danos futuros. O kit de tratamento intensivo contém dois produtos, que é o primer e a máscara potencializadora. Que eu ia falar, né? A bioproteína tripulação, ela tem essa consistência mais gelatinosa e ela tá em maior concentração no primer. Por isso que o primer é em primeiro. Então, você coloca o ativo de maior concentração no cabelo e depois você vem com a máscara potencializadora também. A máscara potencializadora também tem o ativo reconstrutor, que é um mix de aminoácidos, que ele tem uma textura meio leitosa e fica bom nessa textura em creme aqui da máscara potencializadora. Repara até 89% da porosidade na primeira aplicação. E sim, gente, até eu vi o teste, o scan digital que eles fizeram e realmente é incrível, assim, o resultado. Por isso que eu escolhi também pra usar na lace antes da gente tentar descolorir mais uma vez. Até 83% da reconstrução dos danos extremos, que quando você lava, você vai perdendo esse efeito, você tem que repor, né? Reconstrução imediata de danos causados por múltiplos e recorrentes processos químicos, prolonga o efeito da progressiva e da coloração, porque ele tem ativos antioxidantes e também tem aminoácidos, proteínas, né? Que vão deixar o cabelo mais alinhado. Três vezes menos ponta duplas, porque vai quebrar menos, vai estourar menos a ponta, porque tem proteína na composição, isso é um benefício de produto com proteína. E fórmula com bioproteína e tripulação, mais o ativo reconstrutor, cabelos reconstruídos e saudáveis desde a primeira aplicação, produto vegano. Então, basicamente, são esses os claims que essa linha traz pra gente. Eu acho que já deu perto de 2 a 3 minutos enquanto eu conversava aqui com vocês e já tá basicamente na hora de lavar. Falado sensorial no cabelo, eu sinto muito a correção da porosidade. O cabelo tá bem alinhadinho. Pouquíssima coisa de porosidade na ponta, assim, ó. Mas muito pouco, muito pouco. Ó, e se dá um enluvadinho, ele já corrige também. Você já nem sente mais essa porosidade na ponta. Eu vou ir lá enxaguar esse cabelo pra gente aplicar o condicionador e depois finalizar. Eu tenho que buscar o finalizador lá no outro banheiro, que eu não fui até agora. Porque eu tava com ódio lavando esse cabelo e vendo aquele tanto de água preta escorrer. E assim, gente, ah, prolonga a coloração. Sim, prolonga. Mas qualquer shampoo, qualquer surfactante, vai tirar um pouco da coloração. Acho que o certo era ter lavado esse cabelo aqui com detergente antes do shampoo. pra tirar bem o tonalizante. Porque pensa que se é um shampoo que é pra proteger a cor. Já tirou um monte de cor? Imagina se eu usar um detergente. Esse cabelo vai ficar loiro natural. E é isso, gente. Eu vou lá enxaguar que já deu o tempo. E volto aqui pra aplicar o condicionador com vocês. Gente, voltei com o cabelo enxaguado. E ele tá muito amoliente, muito gostosinho. Porosidade, assim, ó, zero. E agora eu vou passar o condicionador. E este condicionador aqui, ele vai dar aquela selagemzinha. Eu acho que, na verdade, nem era necessário usar o condicionador depois porque o cabelo já está muito gostoso. Mas eu vou aplicar. Já que a gente tem condicionador, eu vou aplicar, né? E eu também senti que ele ainda liberou um pouco de pigmento. Ele soltou um pouco de pigmento aí no cabelo na hora que eu enxaguei o restante. Mas era o pigmento que já tava solto ali, enfim. Eu vou deixar só um minutinho já enxaguar. Ah, porque condicionador é isso, né, gente? Condicionador é só pra ele fazer aquele balanço de carga no cabelo. Como assim balanço de carga? É porque shampoo tem uma carga negativa. Aí ele deixa o cabelo todo do jeito que shampoo deixa. Aí, pra você dar uma alinhada, você quer carga positiva. Aí você vai lá e bota o condicionador que tem a carga positiva. Condicionador, máscara, living, óleo, tudo tem carga positiva. Aí ajuda a reduzir o frizz, alinhar o cabelo, corrigir porosidade, né, 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 né. Então, vou lá enxaguar. Vou voltar aqui pra gente passar o finalizador. E eu quero falar sobre o finalizador com vocês também, antes de secar o cabelo e mostrar o resultado final. Então, mais uma vez, já volto aqui. Cheguei o condicionador e aquele cheiro de morte tá saindo. O cheiro de natural lúmina fica no cabelo, mas é um cheiro que tá suave, não é um cheiro muito forte. E eu disse que eu viria pra gente falar um pouco sobre o finalizador, o living, pra lá no banheiro buscar. Uma coisa que me incomoda um pouco dele é o pano, que ele demora aqui pra voltar, pra dar pressão. Aí você tem que esperar ele voltar e dar pressão. Mas assim, gente, o living também tem essas tecnologias que a gente citou aqui na sua formulação. E é muito importante a gente usar um living reconstrutor em casos de cabelos que precisam ser reconstruídos, porque você acabou de passar um produto reconstrutor no cabelo. Aí você não vai me passar um living também, que tem ali os ativos que vão ajudar a manter o tratamento no seu fio por mais tempo? Então, é importante usar um living reconstrutor caso você esteja com o seu cabelo fragilizado, fraco, ou você quer passar por uma química e não aprovando o teste de mecha. Porque além da proteção que o cabelo vai ter, sobre sol e tudo mais, você precisa ter ali as proteínas no seu cabelo. Porque aí, quando for pra oxidar uma proteína, vai oxidar uma proteína sintética, a sua proteína do seu cabelo. Então, usem sempre o living adequado pro seu cabelo. Eu gosto de living spray, gosto de living creme, gosto de living de tudo que é tipo. E ele tava lá no meu banheiro, porque eu tenho usado no meu cabelo, que está com corte químico. Eu gosto bastante dele, porque ele deixa o cabelo bem alinhado. Eu sei que ele tá protegendo o meu fio e fazendo um bem ali pela reconstrução do cabelo, né? Então, usem sempre um bom living, que seja adequado pro que você está passando com o seu cabelo. E é isso. Agora, eu vou secar esse cabelo e volto com ele pronto pra mostrar pra vocês como ficou este cabelo. E agora, agora você vai me chamar de senhora. Vou pegar mais um pouco que eu reparei. do reparador aqui, do reparador. Do sério. Do living. Como que eles chamam? É construção de danos extremos. Mas não tem... Ah, sério. Sério. Só pra dar uma abaixadinha aqui no frisco. Acabei de escovar o cabelo. E, gente, tá muito levinho. Muito soltinho. É que tem bastante cabelo, tá? Mas tá bem levinho. Tá bem soltinho. Ai, tá uma delícia. Tá uma delícia esse cabelo. E super macio. Não que o cabelo não estivesse macio antes. Mas... Linhas reconstrutoras geralmente deixam o cabelo meio pesado, né? Essa aqui não deixou. O cabelo ficou bem levinho e tal. Por mais que eu passei bastante sérum pra escovar, ele ficou... Ficou leve no cabelo, sabe? Não ficou pesado. Ficou bem gostoso. Eu preciso me adaptar a usar lace. Porque eu sempre usava peruca, né? A Juliette. Ela é peruca, não é lace. Aí ela é mais firme na frente. Essa aqui é um pouco mais molinha. Tem que ficar puxando, arrumando. Daí você perde a franja que você acabou de modelar. Mas tá tudo bem. E é isso, gente. Foram essas as considerações. É uma linha que não pesa o cabelo. É uma linha que você sente a reconstrução. Porque você sente a correção de porosidade. Você sente o cabelo mais alinhado. É super fácil de desembaraçar. Isso são benefícios de uma reconstrução. Porque quando você tem o cabelo poroso, você tem o cabelo mais difícil de pentear e tudo mais. Quando você preenche com proteínas, você consegue essa reconstrução e reparação ali da fibra. É mais fácil de desembaraçar. É mais fácil de desembaraçar. É mais fácil de você pentear ele. Você passa a mão, ó. Ele tá soltinho, soltinho. Como a gente sabe que a tecnologia é boa, ele fica leve. Não fica aquela reconstrução pesada no fio. E eu passei bastante living. Vocês viram que eu passei bastante living. E ele não pesou o cabelo. Então, é isso. Eu acredito que todos os tipos de cabelo vocês vão gostar. Principalmente quem tá com o cabelo bem detonado. Porque a gente sente que tem o poder da reconstrução mesmo. Da reparação do fio. E é isso. Deixem aí nos comentários se vocês já usaram essa linha. Se vocês gostavam do cheiro antigo. Porque eu também quero saber se vocês gostavam do cheiro antigo. Ou se vocês vão gostar mais do cheiro novo. Quem já usou a linha nova, com a fragrância nova. Bota aí nos comentários também o que vocês acharam. Se valeu a pena a mudança. E é isso. Não esqueça de se inscrever. E ativar o sininho pra receber notificação toda vez que um vídeo novo sai. Um beijo. E até o próximo.